Oi criativos, tudo bem? Você sabe o que é Trifil? Trifil é um acessório muito útil para a gente no bordado. Então fica comigo aí nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Olha só pessoal, o Trifil é esse acessório. Esse é o meu Trifil grandão, olha, tem 12 furinhos, tá vendo? Ele é de apílico e você encontra aí no mercado, nos ateliês de bordado, de armarinhos, né, para comprar, onde você coloca o fio para ele ficar esticadinho, porque muita gente tem dificuldade de bordar, porque quando puxa o fio, né, na meada, a gente puxa um fiozinho para bordar e ele fica todo enrugadinho aqui, esse fio que fica enrugado, ele fica marcado, ó, a gente puxa assim, né, ó, e aí esse fio que fica enrugado, ele fica todo marcado na hora que você vai trabalhar com ele, ele fica amassado. E isso é muito ruim, porque ele pode arrebentar, ele pode tritar mais com o tecido, né, que você tá bordando e arrebenta com mais facilidade. Então, olha só, além desse Trifilzão grandão, a dica que eu quero dar para vocês é que, assim, existem vários Trifils aí, né, com menos buraquinhos, com dois, três, com quatro, cinco, enfim, mas se você não tiver esse Trifil de acrílico que é vendido por aí, a dica de hoje é justamente para você fazer o Trifil aí com o material que você tem na sua casa. Então, veja só, observe que esse é o famoso peixinho, né, de linha, que a gente enrola a linha aqui, né, eu gosto, ó, de colocar o número, a etiquetinha com o número da linha juntinho aqui, ó, para depois eu não me perder no saber qual número que é, ó. Então, eu coloco tudo aqui junto, né, e observem que ele, esse peixinho, ele tem buraquinho aqui, ó, ó, tá vendo? Esse buraquinho você pode usar como Trifilz dessa linha. Então, como é que funciona isso? Como é que a gente trabalha com o Trifilz? Eu gosto de tirar um metro desse fio inteiro, ó, tirei um aqui, um metro, vou colocar pra cá pra vocês verem. A gente tira um metro, dobra ao meio, né, coloca aqui, ó, pontinha com pontinha, dobra ele bem ao meio certinho, ó. E aí, essa argolinha que fez aqui, a gente passa no buraquinho do peixinho, pra fazer o nosso Trifilz, ó. A gente passa ele aqui, ó, a argolinha, deu pra ver? A gente passa essa argolinha aqui no buraquinho do peixinho, ó, tá? E aí, a gente vai abrir essa argolinha e passar a argolinha aqui por dentro, por dentro dela, ó. Só puxar. Ó, ela já ficou amarrada aqui, tá? Fica assim. E aí, Andresa, como é que eu vou trabalhar com isso? Olha, nesse lado aqui, ó, vou botar aqui bem pertinho pra vocês verem, aqui fica a argolinha na alçadinha, né? Do lado de cá, fica a cabecinha da argolinha aqui, ó, esse nozinho que deu aqui. É por aqui que você vai tirar a sua linha pra trabalhar. Então, com a agulha, ó, com a cabeça da agulha, né? Você vem e seleciona um fio, ó. Só um. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, acho que esse não é. Ó, seleciona um fio e puxa só esse fio. Ó, olha que mágico. Ó, você vai puxando e ele sai, ó, o fio inteirinho aqui e aqui você mantém o seu fio esticadinho. Então, ele não irruga, não faz aquela marca feia e aqui você tá com a sua linha, ó, prontinho, o seu fio da meada, prontinho pra trabalhar. Gostou da dica? Já deixa aí seu joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo. Um beijo no coração, obrigado por assistir, até o próximo vídeo!